Olá amiguinhos, tô meio afastado aí do mundo youtubiano, porque eu tô viciado em Pokémon GO, cara, porra, eu já gastei 100 reais só em comprando idiotice, comprando aqueles vidrinhos pra colocar os ovos, comprei uma mochila, um monte de bola, aqui na minha região não tem, né, pouco stop, então eu acabo de madrugada, eu acabo comprando pra ver se incenso também, pra ver se os bichos só vem morcego, cara, mas temos que voltar aí, fazer alguma coisa nesse humilde vlog, né, cara, não pode ficar parado, isso aqui, velho, parabéns pra Oreo, sacou? Não comi ainda, não provei, mas já dou meus parabéns, porque tá inovando, sacou? É tudo que eu peço, sacou? que essas empresas de junk food, elas inovam, elas tragam coisas novas, aqui, bicho, Oreo milkshake de morango, né, tá aqui o título, fantástico, cara, eu já tinha visto a Oreo, tá há pouco tempo, né, relativamente pouco tempo, já tinha visto aí o que é todo de chocolate, tem o Oreo tradicional, o que é todo de chocolate, agora é esse aqui de morango, e pode vir muita coisa a mais, bicho, eu cheguei a comer, eu acho que eu gravei um vlog, é um que ele é coberto com chocolate, mas esse é importado, caro pra caramba, mas delicioso, velho, delicioso, esse podia, esse tem que vir, né, podia vir, não, tem que vir, e aí o céu é o limite, cara, o Oreo no mundo todo, ele tem um monte de sabor, né, e aqui no Brasil, espero que venha, pra você ver como é que é, o Oreo chegou há pouco tempo, comparado com o Negresco, o Negresco não tem nada, velho, a gente não vê produto nenhum, né, vou pegar um canivete aqui pra gente abrir e provar, eu coloquei aqui embaixo esse papel aqui pra não ficar migalha, Ah, uma coisa que eu quero, uma crítica a ser feita, eu odeio esse, pô, o cheiro tá bom, hein, eu odeio esse formato de acondicionar os biscoitos, porque dá impressão, né, você vê pelo tamanho, fica parecido com aquele, o tubo, né, que é o jeito mais tradicional, só que não tem a mesma coisa, cara, tem um, dois, três, quatro, deixa eu ver aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, então tem dez, será que aquele tubo tem mais que dez, cara, não tenho certeza, mas dá a impressão que tem menos, né, Olha só, olha, continua com essa palhaçada que eu não entendi até agora, porque que o bicho é tão solto, né, chega a ser ridículo isso, e pouco recheio, hein, Hum, dá lixos, porra, delicioso, cara, Muito bom, O doce, né, porque o morango é bem, bem adoscado, ele contrasta com esse chocolate mais escuro aqui do biscoito mesmo, e faz um contraste fantástico e muito bem equilibrado, Esse aqui eu vou comprar sempre, cara, eu acho que não, não é um sabor especial, vai ficar, vai dominar o mercado, cara, Com certeza vai dominar o mercado, e que venha outro, sacou? Caralho, o gosto é muito bom, cara, não fica assim um, um final assim na boca, sacou? Parece que, ursinhos carinhosos fizeram sexo na minha boca, parece que eu comi um Digglypuff, Para ficar no tema do, do Pokémon, porra, tá vendo? Isso é uma palhaçada, velho, uma boa, que porra é essa, bicho? Você não sabe grudar um, um biscoito no outro? Mas é foda, cara, todavia é foda, totalmente aprovado, abraços!